E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer um molho especial, hoje nós vamos fazer um molho pesto para acompanhamento de massa. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então pessoal, iniciando nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui o processador. Quem quiser utilizar o pilão, fica à vontade. Aqui nós vamos fazer uma receita prática, então nós vamos usar o processador. Vamos colocar aqui uma xícara e meia de azeite de oliva. Vamos estar utilizando também castanhas de caju ou castanhas do Pará que você, a seu gosto. Dois dentes de alho. Vamos estar utilizando também 750 gramas de queijo parmesão ralado. Olha aqui pessoal. Agora a gente fecha o processador e vamos dar uma triturada nessa mistura. Olha aí pessoal. Agora nós vamos acrescentar o nosso manjericão fresco. Aqui nós estamos utilizando duas xícaras de manjericão fresco. Olha aqui ó, colhida aqui da nossa hortinha. Agora nós vamos voltar fechando o nosso processador e vamos bater novamente. Vamos lá. Então pessoal, depois de quatro minutinhos, a nossa receita está pronta. Vamos destampá-la. Agora nós vamos passá-la para o nosso refratário aqui para o nosso pote. Olha pessoal, que ponto. Aqui agora pessoal, nós vamos vir montando o nosso prato com esse molho pesto com uma massa, ok? Então vamos lá. Então pessoal, uma massa cozida, hora de colocarmos nosso molho pesto. Uma parte eu reservei e já coloquei no congelador. Agora vamos misturar bem. Que aroma maravilhoso. Com delicadeza para não danificar o nosso, nossa massa. Vamos colocar mais um pouquinho. É uma maravilha pessoal. Agora a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilha, ok? Então vamos lá. Então pessoal, finalizando o nosso prato, vamos colocar mais uma porção no nosso prato. Olha que maravilha. Agora, com um pouquinho da água que nós cozinhamos, do nosso macarrão, misturamos um pouquinho do nosso molho pesto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha. Olha. Agora, finalizando o nosso prato, nós vamos colocar folhinhas de manjericão fresco. Olha. E vem aqui, ó. daquela melhor hora. Que é degustarmos o nosso prato. Vamos lá. Ó. Ó. Olha que maravilha. Uma massa soltinha. Que maravilha E bom apetite Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse molho pesto com essa massa Ficou uma maravilha Essa é mais uma dica do Cozinhando Comorete Para aquele almoço entre família Convidando os amigos Então é uma maravilha Fica mais essa dica E não deixe de nos curtir no Youtube Seguir os nossos vídeos Você que não é inscrito, inscrever-se E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter Então muito obrigado Até a próxima Tchau